Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bandele Aventura, esse é o Drop Tech e vamos para mais um vídeo Pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês um pequeno hands-on, pequeno primeiras impressões aí, desse aparelho aqui, o Mi 9T, o Mi 9T da Xiaomi, olha, cara, ele é um celular que impressiona, ele é muito bonito, muito bonito, a questão aqui da câmera pop-up, é bem bacana, bem bacana, uma coisa que me deixou um pouco triste é que eu utilizo aqui o Banco Next, toda vez que eu abro o Banco Next, mesmo eu tendo o sensor digital habilitado, ok, ele abre a câmera pop-up, tá, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou mostrar aqui para vocês, pedindo para eu voltar aqui e fazer o login, deixa eu tirar ele, fechar de novo, abrir novamente aqui, toda vez que eu abro o Banco Next, ele abre a câmera pop-up, tá, não sei porquê, ok, mas aí é uma coisa que me deixa um pouco chateado, né, sem necessidade, mas olha, é, eu estou rodando ele com a, com a, eu estou rodando, opa, quase que ele cai aqui, eu estou rodando ele com a Launcher da Microsoft, tá, que eu acho bem legal, acho bem bonito, olha, é bem interessante, deixa o aparelho bem bacana, tá, ele é um aparelho muito bonito, muito bonito, olha, visualmente assim, o aparelho que eu peguei é o azul, tá, ele tem esses detalhes aqui, ele é realmente muito bonito, a tela é muito boa, tá, eu venho de um iPhone, o meu último aparelho que eu testei foi um Samsung A70, tá, eu percebi que em comparação ao A70, essa tela é melhor, tá, ela tem uma luminosidade muito melhor do que o A70, sob luz do sol direta, tá, eu, eu assisto muitos vídeos, é, é, no ônibus, né, na rua, sob luz do sol, e, é claro que no Mi 9, no Mi 9T, a luminosidade até, né, bem melhor do que o A70, tá, as fotos, não sei se é porque eu estou acostumado com aparelhos mais top, tá, o meu último aparelho de, de, de uso, mesmo pessoal, foi um S10 Plus, tá, é, as fotos da câmera frontal, tá, da câmera, da câmera traseira, tá, da câmera principal dele, deixa um pouco a desejar, tá, não digo deixar muito a desejar, mas deixa um pouco a desejar. Eu vou postar aqui, se eu já não postei, tá, eu vou postar um vídeo comparando, é, as fotos do Mi 9T com um iPhone 6S Plus, tá, e aí vocês vão me dizer, vão nesse outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá aqui no card, na tela, tá, eu vou deixar em algum lugar da tela aqui, o link para esse vídeo, vejam esse vídeo, eu vou mostrar as fotos pra vocês, e me digam qual foto é melhor, do Mi 9T ou do, do, é, ou do S, aliás, ou do iPhone 6S, né, é, eu, sinceramente, acho a foto do 6S melhor do que a Mi 9, do, que a do Mi 9T, tá, da Xiaomi, não sei o que vocês vão me dizer, não sei o motivo disso, mas vejam lá no vídeo, vejam no outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, aí vocês comentem comigo, tá, mas em, em qualquer outro sentido, tá, o aparelho é muito bom, a tela é muito boa, como eu já falei, o áudio poderia ser estéreo, não é estéreo, tá, poderia ser, mas não é, infelizmente, é, essa versão que eu comprei tem a, tem 128GB de armazenamento, mas você tem aí disponível a versão de 64GB também, tá, é, um aparelho que atende todas as expectativas, é, um aparelho super rápido, realmente, assim, eu não senti, é, problemas de lentidão ou travamentos no aparelho, de forma nenhuma, tá, é um aparelho que rodou tudo que eu rodo, tudo que eu quis rodar aqui, ele rodou tranquilamente, tá, é, um aparelho, assim, muito bom, tá, apenas com essa, com esse pequeno, essa pequena ressalva aí da câmera aí, que eu peço a ajuda de vocês aí, pra me explicar porquê que, é, essa diferença nas imagens aí que eu notei, assistam a outro vídeo de novo, tá, assistam lá, depois comentem aqui, é, com a gente, ok, pessoal, mas é um aparelho muito bom, eu recomendo a compra, é, ainda mais pelo valor que ele tá saindo aí, eu paguei, é, é, por ele R$ 1.900, R$ 1.800, tá, você deve achar, encontrar aí mais barato, principalmente se você for importar, importado, é, se você achar importado aí mais barato que isso, com certeza vale muita compra, tá, é um aparelho muito bom, é, pelo preço, é, da importação, ok, pessoal? Pessoal, obrigado pela, pela, por assistir esse vídeo, tá, é, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo, até a próxima, pessoal.